Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com o capitão na indústria e o troço aqui é no episódio passado finalzinho do episódio passado eu vacilei aqui né eu colei o o de carvão né a esteira de carvão na de ferro mas de qualquer maneira ele não entra né então é tranquilo aí agora que já tá vindo minério direto para lá eu fiz a esterona aqui também ó já é uma esteira dois já esteira granel 2 e ela tá suportando a carga aqui dessas duas entregas que eu fiz aqui separadinha certo aí tem aqui é o que sobra aqui né coloquei dois armazenamentos aqui para esvaziar direto para não travar minha saída aqui mas pouquinho a gente gente vai aprendendo como trabalha né com essas estruturas novas e a de aço por enquanto eu vou manter aqui né não tem porque eu tirar inclusive eu posso até pagar aqui para para continuar a produção aqui né porque tá pausado isso aqui praticamente desde o início ainda sobra 176 de população e aí Marcelo qual que é o plano então o plano era mexer com a parte da desalinização mas nós estamos num daft aí brabo agora de cobre a fala nem se eu trouxe a esteira de ferro também né já tá vindo por aqui ó já é uma esteira dois também né carrega 200 por mês e já vem direto daqui ó então mano ferro tá resolvido aço tá resolvido por enquanto né mas a borracha mano a borracha não gasta tanto até chegar na parte dos eletrônico eletrônico 2 né então a borracha meu uma pequena fabriqueta de borracha ela te leva até o late game meio que tranquilo tá não vou bater o martelo aqui falar não vai te levar com certeza mas mano é bem tranquilo e a borracha é isso aqui tá parado porque a colheita dela grande está lutando para encontrar um ponto onde possa alcançar o que aconteceu aqui nossa nasceu uma árvore aqui no meio do caminho é isso mesmo não sabia que nascia não e agora você consegue passar agora consegue para cá liberada nossa ela tá com quantas a essa aqui é a que colhe acho que eu faço a área de designação então pode vir para cá ela tá com muito caminhão com ela que ela chega de boa qualquer árvore que é muita árvore ainda disponível só que tá longe né e vamos ver se a gente encontra aqui ó a gang vindo com ela vamos tirar aqui alguns caminhões dela que a gente não precisa mais né agora eu tenho deixar só um só com ela aí os outros vai trabalhar e aí a gente não tem jeito né esbarrou aqui na situação de que vai ter que fazer a construção ali da parte do cobre só que esse cobre que eu tô produzindo agora aqui ele mano mal tá dando para brincar aqui ó tá até vazio aqui ó a entrada da parte de produção de peças de construção é mesmo que eu dei upgrade aqui não adianta já poderia dar upgrade todas as fábricas aqui mas não vai fazer muito sentido e eu coloquei mais um armazenamento grande aqui para peças 2 e 3 ó tá por isso que vocês vão ver aumentar ali minha quantidade de peças de construção mas não tem jeito eu vou precisar dar esse bucha aí no cobre o cobre é um pouco mais complexo que ele passa por duas situações e fora isso eu deveria já tá usando a essa receita com ácido né não deveria mais tá usando com água eu já tenho ácido a partir do momento que você fabrica o ácido já pode usar essa receita aqui ó que aí você não tem perda na conversão ali tá vendo você aqui você perde quatro e meio você perde quatro placas de cobre e meio por mês e essa aqui o rendimento é total com ácido bom então vamos fazer o seguinte eu vou copiar toda a parte interessante dessa aqui o que que a parte interessante não dá não precisa ser uma inteira dessa aqui né igual fiz aqui agora né não copiar essa parte dela aqui até aqui até aqui vai lá a gente ajusta ela fazendo a mesma pegada colocar ela mais ou menos aqui acho que aqui tá bom né e tá bom não vai atrapalhar em nada ali então a indústria do cobre pode ser aqui a gente só vai fazer várias alterações coisas aqui agora né primeira delas é essa esteira aqui que é a do carvão que se fosse vir viria dali então vaza aí a do a entrada do minério vaza por enquanto mas os elevadores deixa isso aqui em vez de ser minério de ferro vai ser minério de cobre copia cola e cola esse aqui carvão tá certo calcário aqui aqui e aqui sucata de cobre aí aqui mano é só dois só desse aqui isso aqui não existe aqui não existe sai fora esse aqui só uma esteira só vai dar conta tá basicamente é isso aqui a mudança né essa esteira de cima que eu vou manter ela tá porque nunca se sabe depois fazer ah não vou precisar e aí eu venho aqui colo o restante então deixa isso aí já aí né e aí este lado aqui agora sim né a gente vai ter que fazer alterações aqui então esse lado inteiro aqui não vai ter esse lado aqui inteiro aqui não vai rolar aqui ó isso aqui sai fora isso aqui sai fora e esse elevador aqui sai fora sobrou uma pingolinha aqui tá fazendo aí meu filho aí pronto e aqui tem dois quatro seis oito aqui não vamos trabalhar só com cinco por enquanto vai sair só aquelas duas pingolinha ali ó então isso aqui é aqui assim aí vou bem bem menor né do que o lá de lado certo a receita aqui vai ser minério de cobre triturado e sucata de cobre com a prioridade sempre para sucata de cobre copia cola 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 e cola basicamente é isso já tá tudo prontinho outra pegada né é vamos colocar a produção para o lado de lá é igual ao final aqui eu vou fazer o seguinte vou puxar em linha reta para cá é porque aqui eu já vou fazer já soltando a fumaça mesmo por enquanto daqui para cá esse aqui deveria ser duto 2 né e daqui para cá é saiu duto 1 aqui nessa brincadeira vamos soltar a pausa ver o que acontece não vou nem botar para construção rápida poderia até colocar mas nem colocarei e aí a saída do cobre que vem daqui ela vai passar entrar aqui ó e assim ó como é fácil entrega rápida é hoje a gente trouxeram todas as peças de construção para cá e filha das mães né é esse aqui que é para construir e aí construiu o fã é esse aqui pode pausar por enquanto né é ou de toda aqui sei lá e aí para dar início essa construção aqui ainda falta peças de construção três é claro aqui tá parado por causa do tempo do cobre né parte do momento que o cobre começar e tá bom olha isso é o comboio é entrega do carvão aí boa aqui já veio configurado para fazer entrega de calcário aqui então tá certo já já chega calcário aqui e aqui tá chegando também e aos poucos mas tá chegando preciso aumentar a minha extração de calcário para façamos isso a roupa aí cadê os caminhões do calcário oi oi isso aqui em volta ó tem ainda um azulzinho aqui ó e é estando levar e é que o misturador aqui enquanto não passar pelo misturador essas esses pouquinho aqui dá problema né aí então tava escrito no pet note lá que ele não ia parar ele não entrega quando o buffer tá cheio né é isso é por isso que tá vazio lá atrás tá mas eu tinha colocado aqui ó para esvaziar aqui ó então eles têm que tirar daqui vou ver se eu pus aqui para manter cheio né tá para manter cheio então alguém deveria estar trazendo para cá já que tem caminhão para isso vamos continuar a construção aqui eles vão se virando E aí aqui vai sair o seu que já é para produção de cobre e braba já tá com cinco desse aqui ó aí depois disso eu preciso da da máquina de fundição dois já né agora e aí são duas para cada uma forma daquela totalizando 10 se eu botar cinco de cada lado é GG né aqui e aqui ó assim ó seis oito e 10 e aí tem espaço tem espaço a gente abusa mesmo e aí aqui as fundições dessa forma hum é verdade tem esse detalhe no jogo tinha esquecido o jogo não permite duas conexões uma ao lado da outra mas eu acho que eu posso fazer isso aqui ó tem uma sete que seria isso aqui copiar espelhar virar para o lado de cá e conectar aqui assim pronto tá vendo ele mostra que não tem conexão entre eles né porque não existe duas conexão um lado da outra mas funciona tanto é que eu posso até copiar isso aqui ó dessa forma tá vendo eu posso sair fazendo isso aqui ó é isso aqui eles não se conectam um com o outro tá eles não passe se eu arrancar a qualquer esteira que esteja grudada ele some tá mais aqui desse jeito que eu fiz aqui funciona tá e aí daqui vai sair 240 que a gente pode trazer para cá né a gente pode trazer tudo para um lugar só e processar por aqui ó aqui e vai puxando as esteiras assim não tem noção do quanto eu sofri para aprender a lidar com construção de esteira nesse jogo vai eu passava cada raiva até entender a mecânica Nossa assim E aí aqui agora a gente precisa desse cabra aqui ó eletrólise 24 em 24 a eletrólise de cobre depois ela tem dois ela tem dois para aí deixa eu ver aqui na receitas aqui só apertar o botão direito e ela tem a máquina de fundição 2 não aqui é produção Marcelo aqui ó consumo não só tem mesmo essa aqui então é a própria e aí aqui a gente vai dividir tudo dessa forma aqui ó ela tem que entrar todo de um lado só para sair para lá então o ideal seria aqui ó assim que são 10 né bom então é melhor que seja assim é um para um assim não tá errado Inverte a gente tá tudo errado aí assim Qual que é o problema aqui o problema é que eu não vou conseguir plugar os dois dessa forma não sei que viesse um pelo lado e outro pelo outro mas aqui não tem essa opção vamos pensar aqui diferente se eu usar dessa forma aqui desta forma e aí eu consigo puxar botar tudo do mesmo lado eu copia e cola dessa forma e aqui eu dou dois espaços em vez de dar três espaços na verdade né só que aqui tem que ser espelhado assim daí eu consigo passar a esteira por por baixo é isso mesmo perfeito espaço tem sempre esqueça que tem espaço tem espaço Marcelo dois quatro seis oito se eu só conferir se é um para um mesmo 24 é isso mesmo que essa aqui é a máquina de fundição 2 a outra é 12 e aí aqui nós vamos espalhar assim ó para cá e para cá e puxar para cá copia aqui assim e sai colando ali ó bimba 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 e só e aí o ácido vou trazer para o lado de cá retirada ou não e rapaz um galho aqui no meio do caminho aqui mas a esteira construiu a comida zerou tá acontecendo menos 188 anos não via gripe o que aconteceu o problema de fome alguma coisa aconteceu aqui no meu fertilizante eu não vi mano acontece às vezes acontece aí você tá pensando em outra coisa e fica fazendo sempre os mesmos barulho e aí você acaba acostumando com os barulho e me parece que o problema aqui não tem nada a ver com isso eita bomba falta de comida tem comida aqui comida não chegou aqui é isso é que que eu estou indo pegar comida agora tem água nossa tô meio de uma paulada bruta deixa eu pausar a pesquisa aqui inteira sempre o primeiro a ser pausado pausar o que mais 1.8 de aço vamos pausar também a indústria do aço ferro aqui nem adianta eu querer pausar agora putz mano que merda hein prestando atenção outra coisa acontece já compra aqui mais gente compra mais gente e já faz um impulso do crescimento já porque deu ruim eu posso pagar pelo impulso do crescimento é um problema de saúde aí né eu acho que é porque eu tô revirando o lixo mano poluição de aterro menos 13 era isso mesmo eu esqueci de ativar aqui ó eu fui revirar o lixo lá tá lá tão revirando o lixo aqui ó e aí são quatro anos para zerar isso então vamos dar o impulso dois aqui de saúde e até esse lixo aqui se reestabelecer esqueci que eu pus para revirar essa porcaria o controle que você despeja o lixo é ele sobe a população menos 122 eu coloquei impulso de crescimento coloquei né não vou tentar aqui o impulso de crescimento 3 vou tomar a paulada bom né mas é muito melhor do que caramba foi muito estranho negócio da comida que que aconteceu aqui minha produção de fertilizante 1 tá ok tá até travada ali a saída e minha produção de fertilizante 2 a parou de chegar aqui aí não pô colocar um caminhãozinho só para você e aí eu quero que você importe daqui ó não pode faltar isso aqui não pô caminhãozinho tá indo lá buscar né beleza foi que eu vou buscar 110 trabalhadores mais oito tá aqui vai voltando aos poucos agora o negócio chato mano é bom acontecer isso aí é bom é bom quando vocês verem que dá para retornar não precisa largar o controle não e aqui é só soltar a pausa né o problema é que eu cobre né para construir eu preciso de cobre solta a pausa aqui também também que eu tinha bastante ferro armazenado tá gastando tudo ferro agora solta a pausa desse aqui esse aqui pausa tá tá com uma rota atribuída aqui eu sei nem porquê que ele tá com essa rota aqui mas ela não existe para tirar e aqui também mas certo tá vendo todo mês vai dar esse crescimento bom aí ó e aí daqui uns dois três meses com seis meses eu posso ir lá e comprar mais mais população já já restabiliza aí já fizeram a ponte da amizade aqui aí caramba já terminaram já quem é que tava responsável por essa parte aqui consigo lembrar quem é que é responsável por essa atribuição e essa aqui ó e ele é só aterro né já tá até fora da área de aterro dela aterrar aqui também já que começou a terra nivelar aqui ela aqui nivela aqui para aprimorar aqui para estufa e eu já tenho material e aprimorar na verdade eu não tenho vidro né não fiz a fabricação do vidro ainda você vai trocar vidro por peças de construção 3 por vidro eletrólise de cobre não tem nenhuma receita selecionada aí vocês estão gastando minha população à toa aqui o seu zé e é eu quero lá com ácido e tá bom me fazendo aqui enquanto vai recuperando a população deixa eu ver se voltou lá a produção do fertilizante voltou 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 filha da mãe e animais mano olha que doideira o update que esses cara fizeram nesse negócio aqui e não dá para acreditar num troço desse liga só porque a saída de cobre tá cheia e eles não estão entregando o cobre que tá aqui ó eles não estão entregando só porque aqui tá cheio e só vou entregar quando o buffer aqui tiver vazio e aí como a esteira um ela é mais lenta do que a produção vou aprimorar aqui para ver a entrega rápida a entrega rápida lá eles vieram entregar na hora e falar porque agora eu consumo mais rápido do que produz não faz sentido essa é isso que eles mexeram não faz sentido nenhum mano ai meu deus do céu não dá não dá não acredito no troço desse vamos lá menos 62 e subindo você tá tentando chegar aonde mano e tudo errado aqui pronto vai embora todo mundo e estão tentando trazer para cá sei lá que estão tentando trazer para cá mas eu tô mais perdido que eu eu vou puxar para cá o armazenamento de cobre acho que é melhor e aí aqui eu ponho o armazenamento de fluido vou ter que pôr o pequeno porque o grande agora vai ter problema de construir mas depois eu troco para o grande então por enquanto eu vou pôr um pequeno aqui ó eu nem tenho uma espécie de construção tem que ser um pequeno pequeno é armazenamento de fluido o rapaz 6 para cada vai dar 60 aqui no total né são 10 e aí eu tô um resolve aqui é macetão né minha reta até lá e pode passar direto não tem problema e sai espetando aqui ó deixa eu já mandar trazer para cá o ácido prioridade máxima traz agora e aí aqui é só sair espetando de um lado para o outro podia só copiar e colar né mas vocês entenderam a população já está estabilizando já já vai vai zerar dá para comprar mais gente mais oito aqui mais sete aqui pronto população já restabelecida de novo só que eu preciso trazer mais gente não tem jeito e já foi todos já só pagar pronto e aí que eu já tenho uma receita de ácido já no esquema com ácido na verdade né carregou ácido para tudo e aí tudo isso vai ser armazenado no armazenamento grande tá espera aí será que é melhor trazer tudo dando a volta aqui por trás que aí eu coloco ele aqui eu não preciso pular esteira colocar ele tipo aqui assim e aí eu saio daqui ó pulgando todos sim né eu até poderia puxar por aqui ó mas o pulo de esteira é muito caro em termos de espaço é muito caro é se eu puxar por aqui talvez não fique tão cara só dá para puxar por aqui ó tá beleza fazer assim então assim né tirar só a pontinha aqui aqui e aqui população subindo hein tem que tomar cuidado e com cuidado lá com o que eu tô pagando lá pelo crescimento lembrando que isso aqui é caráter emergencial em beleza já tá enchendo aqui ok aqui aqui porque que não tá começou ainda porque eu eu pausei não tem receita e esse aqui tá pausado esse aqui essa receita que fora vai motorar e aqui certinho certinho eu posso até ligar esse aqui né tira aqui produz aqui é essa esteira aqui acho que ela não dá conta de suprir e a demanda essa aqui ó aprimorar aí agora vai faltou o quê e aqui né vai passar direto aqui a fundição e essas daqui vão entupir se eu não der upgrade elas mas agora não é hora e não tá nem construído ainda e aí vamos ver porque que parou a peça de construção vamos ver bom a um tá travada e a dois tá produzindo sem parar quase que sem parar tá 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 aí porque falta cobre tá vendo esse é o problema nem adianta eu soltar essas duas aqui porque tá faltando cobre será que eu arrisco já tirar aqui deixa eu tirar o impulso de crescimento vocês viram como resolve o impulso populacional rapidinho é só saber gerenciar aqui os decretos aqui que é GG então e é tiro impulso de crescimento já tem 132 trabalhador disponível e pode tirar o impulso de saúde 2 deixa só saúde um quase em quase deu ruim eu consigo ir fabricando essas daqui da ponta não que tem que faltou aqui receita tá certa não é areia meu Deus do céu é areia bomba não é igual e aí vamos lá é deixa eu mudar aqui pagar para esvaziar areia e pelo amor dos meus filhos deixa eu ver areia daqui ó vou trazer para cá falta de exportação aqui não tá acontecendo nada aqui e aqui a gente tá com o mesmo problema né estamos com o mesmo problema aqui ele tá travado porque a saída do calcário tá mas peraí saída da areia não tá por que vocês não estão derrubando a areia lá rapaz cadê o meu trator responsável pela areia tá aqui ó é eu vou permitir que leve a areia daqui ó até aprimorar ele que que ele tá avisando aqui armazenamento a granel rota inválida atribuído armazenamento tem rota de importação é tá tira aqui pronto resolvido e aí rota de exportação não aqui é importação Marcelo rota de exportação você pode trazer para cá o excedente aqui é tapar o sol é tapar o sol com a peneira não tá isso aqui é é o famoso ob né isso aqui tá tapando buraco para que o troço funciona porque os caminhões estão todos parados aqui porque a rebimboca da parafuseta aqui tá travado com calcário não gostei dessa alteração que fizeram não eu preferia quando travava do outro jeito eles vêm entregar aqui de ver aqui fica tudo parado aqui ó não isso aqui beleza aqui é de calcário ok tá entupido lá saída mas ó aqui ó rocha areia e terra certo é a entrada aqui ó rocha areia e terra não tá travada a saída deles é não sei não sei sei que e era mais fácil entender quando era com maçã bom eles levaram areia já embora já e então já deve tá começando a produzir aqui ó e rapaz começou a produzir nada que tá cheio de calcário na vou limpar aqui os bães estão cheios de calcário deixa eu limpar tudo aqui aqui ó pior que o elevador que vai acontecer com elevador vai ficar com calcário dentro você não tem como tirar né Ah se eu colocar receita acho que encaixa lá né o calcário vamos ver é mas ele só deixou encaixar entrar um de calcário só ele deixou no elevador ainda ficou 19 e se eu permitir a entrada a ele tá vendo macete tá quando você liga os bães de importação é com o caminhão o buffer aumenta tá o buffer de entrada ele aumenta e aí agora eu posso simplesmente desligar e aí fica lá o calcário lá e problema dele se eu tirar receita eu posso jogar fora ele tá aqui ó vem aqui e jogo fora pronto 0 certo eu posso fazer isso aqui nesse aqui também permito deixo ligado coloca receita aqui ó ó e lá mesma coisa tiro a receita e jogo fora EZ PIS e tira aqui é mecanics né mecanics certo aí para eu conseguir construir esse final aqui acho que eu tenho que destruir esses daqui né e chegou a hora eu acho que chegou a hora já. Mano, se eu destruir isso aqui e faltar peça, eu tô lascado. Eu vou destruir. Tô maluco. Aí... Toma. Destruí. Já era. Agora já era. Agora não tem volta. Tem que trazer as peças de construção pra cá, ó. Certo? Que eu preciso fazer isso aqui, ó. Entrega rápida. Aqui vamos colocar prioridade máxima. Pior que eu fiz a esteira aqui, dois, né? Não precisava. Putz, nem terminaram aqui, ó. Armazenamento da granel. Tudo isso por causa da falta do cobre. Vamos fazer o seguinte. Por enquanto, tira isso aqui fora e encaixa lá direto. Ué, não vai encaixar não? O que tá acontecendo? Não quer encaixar não. Não, tava no limite a esteira. Aqui, aqui, aqui e aqui. Entrega rápida. Não dá pra fazer entrega rápida. É o mais importante. Aí, agora deu. Pronto. Com isso a gente consegue botar o cobre direto pra lá. Ufa. Some daqui. Essa esteira aqui, ela já não tá já vindo mais pra nada, né? Então, daqui pra lá eu posso deletar ela. Olha aqui. Zica que eu tive nesse episódio, hein? Pronto. Isso aqui vai me liberar bastante peça de construção. Deixa eu ver como é que estão os elevadores aqui. Esse aqui deve tá parado porque tá com a receita aqui, né? Ligado. Desligado. Tira. Joga fora. Areia. Carvão. Beleza. Esse aqui também tá calcário. Esse aqui também, mas só dá pra tirar depois que construir. Socorro! Só tenho duas dessas. Demais. Bom, pelo menos não parou, né? A produção aqui. Pelo menos isso. Fazer uma entrega rápida aqui. Entrega rápida aqui. Dá pra fazer mais? Aqui também. Aqui já não deu. Aqui já azedou. Aqui não dá. Aqui também dá. E aqui? Aqui também dá. Nice. Não esqueça que minha indústria do aço tá parada, hein? Mas aqui eu acho que já resolve meu problema já atualmente. Vamos ver se essa aqui tá com calcário ainda no elevador. Ai, ai, viu? Tira a receita e joga fora. Agora só falta uma. Mas aqui já é o suficiente. Aí, construiu a última. Aleluia! Uma mesma coisa aqui. Coloca aqui. Ligado. Desligado. Tira fora. E joga fora. Essa aqui entrou mais? Tem mais ainda. Ah, essa aqui é a última esteira, né? Ligado. Desligado. Tira e joga fora. Quando fala joga fora, tá indo lá pro porto, tá? Deixa eu ver se tá ficando lá. É que eles tão tirando rápido, eu acho, mas... Vem pra cá. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Aí, pra tirar daqui, aí você tem que descartar. Certo? Inclusive, se você não descartar, pode atrapalhar pra você trazer mais coisas pra cá. Bom. Já posso liberar de novo minha produção de aço, né? Eu tinha pausado na hora do desespero. Ó, liberar. Aí sobrou 62 de população. A pesquisa não vai dar pra liberar ainda. Tem que esperar a população subir um pouco mais. Tem comida de novo. Ufa! Aqui eu já posso tirar esse impulso, né? Ele foi na hora do... Pra ir... Trocar rápido os tratores. Mas aqui, ó. Só ir clicando e dando upgrade aqui, ó. Que é GG, ó. Coisa linda. Pronto. Tá vendo? Nem doeu, pô. Eu dei pausa aqui na fazendinha aqui, né? Porque já tá cheio o buffer, ó. Tá cheio. Já tem 300... 259 ali. Produção do ferro... Arregou. Por quê? Vamos ver. Eu acho que era porque não tinha calcário. Ou esse cara sozinho aqui não tá dando conta, provavelmente, né? Na verdade, acho que é a esteira que não tá dando conta. Tem uma esteira 2 aqui. Tá tudo errado. Ele mora. Aí, agora sim, ó. Tava com uma esteira 1 atrás e a esteira 2 na frente. Não faz nem sentido. Aqui tá tudo como esteira 2. Já a parte de baixo nem tinha me tocado. Produção do ferro... Torando. Mas não o suficiente pra encher uma esteira por enquanto. Ó, aqui, ó. Tem que ficar assim, ó. Esse é o correto, ó. Aí, ó. Ó o filete aí de minério fundido. Esse é o correto, ó. Mesmo que seja só com as três trabalhando. Por que que agora tá funcionando? Porque eu dei upgrade na esteira lá e começou a passar agora 216 por mês. Né? Não tava passando. Tava limitado. Não. Tava passando 200, né? Agora, na verdade. Tava limitado a 60. Porque a minha esteira de saída daqui tava com 60. Aí, não tem como mesmo manter a produtividade. Agora sim, ó. Esteira cheia, ó. E dá pra encher duas dessa, né? Com isso aqui. Dessa maneira, com três aqui, eu tô enchendo duas e meia. Ó. Eu tô enchendo uma. Inclusive, ó o tanto que cabe aqui dentro desse canal de fundição. Tem 232 parado. Mas o tempo inteiro fica saindo ferro ali, ó. Aqui tá certo, aqui tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. Beleza. Isso aqui vai dar conta, tá? É que o ferro aqui tá sendo produzido nessa escala aqui. Porque eu tive que parar tudo aqui pra trás, né? Já já tem população suficiente pra liberar a pesquisa de volta. De sufoco. Comida voltou ao normal, certinho. Cobre. Eu preciso só finalizar o cobre aqui, ó. Por que que parou? Tá. Não tem motivo pra parar. Essa esteira aqui é a esteira 1. Vamos aprimorar ela, então. Certo? E aqui é só deletar, né? Esses daqui não serve pra nada. E eles vão limpar aqui dentro. Eles estão tirando as peças de construção antes de... Esvaziar aqui os armazenamentos. O que que falta? Ai, cacetada. Não terminaram ainda isso aqui. Prioridade máxima. Socorro. Tá parado porque eu não tenho onde colocar. Aí, vão terminar aqui, ó. Quase lá. Só falta isso aqui. E não é pouco, não. Falta 50. Entregaram aqui mais uma chapuletada. Entregaram mais uma. Mais 6, 9, 7, 8, 8 e 1. Pô, que sacanagem. 8, 3. Que desespero. 8, 4, 8, 5. Não, agora já deu. Já deu. Já vi ali que vai dar. Mas tá parado porque eu não tenho... Vou até colocar prioridade máxima na retirada aqui. Quando começar a sair esse... Slag, né? Aí, paga. Pronto. Tchau. Vai, vai, vai. Volta a produzir o cobre. Pelo amor dos meus filhinhos. Isso. Acho que agora vai, né? Pode voltar. Canal de fundição. Quero ver cheio também. Torre de controle. Não há lugar disponível. Vamos ver o que essa torre aqui tá fazendo. Tá maluco, mano? Tanto de carvão pra vocês pegarem aí. Vocês vão falar que não tem local disponível. Isso é pra despejar, né? Que no caso aqui é carvão. Então, tranquilo. E esse aqui eu coloquei pra rejeitar carregamento único mesmo. Tá? Isso aqui foi de propósito. E aí? Voltamos ao status quo. Só faltam esses cabras aqui, ó. Esses de trás aqui. Por que não estão funcionando? Ah, tá. Pera aí. Quem não tá dando conta... A saída do... Do rejeito. Dois, quatro, seis... Ah, não vai dar mesmo, né? Tem que dar upgrade aqui mesmo. Acho que vai dar pra fazer upgrade em todos. Aí, deu. Boa. Pronto. Agora nós vamos ver... As duas cheias, né? As duas tem que ficar cheias. Tô vendo que tá faltando enxergar alguma coisa aqui. O que que é? Bom, como ela é esteira dois, ela não acomoda cinco, né? Tem que ser a três. Deixa eu ver aqui. Ah, mesma coisa aqui, ó. Mas... É. Aqui, inclusive, tem até dois trabalhando. Mesma coisa. De novo, tava um pedacinho da esteira um aqui. Acho que agora vai. Só que essa aqui, ela só acomoda duzentos por mês. Trinta e cinco, setenta e dois. Mais setenta e dois, cento e quarenta. Não, ela tem que amastecer sim todos. Dá certinho, né? Eu tô falando besteira. Trinta e seis, vezes cinco. Cento e oitenta. Dá sim, pô. Areia tem, carvão tem. Aí, ó. Acho que agora foi. É, não pode dar essa falhadinha aqui, não. Tá errado. Tem que ficar cheia. As duas. Tá dando uma falhadinha ali. Ah, verdade. Ainda falei que tinha que dar upgrade, não. Tá travada a fumaça. Primeiro a gente polui. Depois a gente vê como resolve. Acho que agora foi, né? Certo, 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 certo e certo. Pronto. Hum, cento e vinte? Dá certo. Ele tá dando uma travadinha aqui, ó. Por que que ele tá dando essa travada? Não faz muito sentido. Esse canal de fundição transporta cento e vinte. Quarenta e oito. Mais quarenta e oito. Ah, tá. É porque não tá pronto todos aqui, ó. E travou aqui, ó. O que que tá acontecendo aqui que não tá... Aqui tá certo. Aqui tá certo. A esteira não dá conta. Tem que ser a esteira... A esteira top. Na verdade, falta construir as esteiras aqui. Agora que eu vi. Acho que agora dá conta, né? Aqui também eu não construí. Ainda eu tava olhando pra esteira do cobre. Aí, pronto. Aqui já vai sair esteirando a dois cheia, hein? Vamos lá. Vamos terminar isso aqui pra terminar esse episódio. Porque senão... Tá bonito, tá bonito. Canal de fundição cheio. Vamos ver o do ferro lá. Olha aí. Cheio também. Produção incessante. É disso que o povo gosta. Agora que vai voltar a repor o cobre. Né? Cobre de gente grande. Eita, os tatuantes já tão aqui já. Ó o buffer dessa esteira que vem lá do cobre. Só no buffer tem mil e quarenta. Tá maluco? Vamos ver se eu já consigo soltar aqui uma pesquisa. Libera aqui. Libera aqui. E libera aqui. Aí ficou quarenta e dois. Pimba, pimba. Vamos comprar mais gente. É na base do dinheiro, pô. Vai voltar a produzir certinho. É, não tem cobre, né? Não tem onde tirar o cobre. Eles podem tirar daqui, ó. Só quando tiver. Essa esteira aqui do cobre, ela tá esteira um ainda. Vamos aprimorar ela. Porque fica lento. Daqui pra frente tá ficando lento. Aí, ó. Acho que agora vai, hein? Esteira cheia, ó. Esteira cheia. Rapaz, mas tá saindo uma fumaça daqui. Não tá no gibível. Vamos ver quanto que aumentou a poluição do ar. Foi pra onze. Trinta e dois total. Eu tô produzindo trinta e oito. Tá, acho que a água do assentamento também já não tá mais dando conta. Eu preciso fazer o tratamento do esgoto. Vou falar nisso. Bem lembrado. Porque eu tô tomando aqui de poluição da água. Menos sete. Poluição de aterro, menos onze. Isso aqui com o tempo vai diminuindo, tá? Poluição do aterro. Vai diminuindo. Mas a gente tem que fazer tratamento do lixo também. Um caminhãozinho só pra você. Tá bom. Tá vendo? Como o lixo tá no esquema aqui, ó. Então ele só vai puxar o lixo que precisa ser puxado. O problema de eu fazer isso aqui que eu tô fazendo. É que eu remexo o lixo duas vezes. Tá? Esse é o único problema. Mas por enquanto é uma boa solução. Porque eu não preciso ficar me preocupando com... Apesar que aqui como o caminhão já tá trazendo daqui direto pra cá. Certo é trazer de lá direto pra cá, né? Vamos lá. Ah, tudo bem. E aí? Terminaram? Ua, tá difícil. É que tá passando direto aqui a produção. E vai produzir primeiro a peça de construção três. Pra eu não deixar que isso ocorra. Eu tenho que pausar essa esteira. Essas fábricas aqui, ó. Só pra eu poder terminar lá. Porque não vai gastando tudo aqui. Ó, de peça de construção três. Como já subiu. Cobre também subiu bastante. Aí vamos fazer o buffer lá agora, né? Tem o material. Que eu ia fazer naquela hora e não fiz. Tira aqui. Tira aqui. Bufferzinho aqui bonito. Que vai ficar neste ponto aqui. Vamos trocar essa entrada aqui. E ela vai entrar aqui. Entregou. Começa a armazenar. E agora vamos engolar isso aqui, ó. Mas sem elevador mesmo. Acelerar o processo. Pronto. Agora eu tenho o buffer de cobre. Que aí eu posso até manter vazio. Que não tem problema. Aí. Construiu já. Prontinho. Agora eu posso liberar lá de novo. As fábricas. Pra deixar esses buffers encherem para o próximo episódio. Resolvido o problema. Libera aqui. Pronto. Aí, ó. Meu bufferzinho de... De cobre aí. Que não enchia nem ferrando. Agora tá cheio. Hum... Ó, tá vendo a saúde, ó? Frio. Tô perdendo população. E aí, como é que você pode resolver isso? Você pode... Mesmo que você faça mais um decreto aqui. É... Depois não pode esquecer de pôr de volta. Tá? E aí você vai evitar os próximos meses que tiver queda de população por frio. Olha lá. Voltou ao normal já. Então já não tem mais frio. Não. Ainda tá no frio ainda. Só estabilizou. Olha lá. Vai ficar 10. Quando isso aqui subir. Esse número eu sei que acabou o frio. É. A população voltou a crescer. Deixa eu dar um decretinho aqui de aumento 1. Aumento 1. Eu tenho dinheiro pra pagar isso aí. Sorrível. E aí eu posso liberar já mais uma pesquisa. Certo? Show. Resolvido. Cobre e ferro até o late game. Tá garantido. Tá? Agora vamos atrás de continuar evoluindo. A gente se vê no próximo episódio. Vamos ver se a gente consegue resolver o problema do esgoto, da água de vez e da poluição. Vamos ver se no próximo episódio a gente consegue fazer isso de uma vez. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Falou. A CIDADE NO BRASIL